No último dia 3 de setembro, durante um jogo de futebol americano entre as equipes da Virginia e Carolina do Norte, a música Enter Sandman do Metallica foi cantada com tanta empolgação pela torcida que um sismógrafo do Observatório Sismológico da Virginia Tech registrou a ocorrência. Na imagem, como você pode observar, o momento em que Enter Sandman é tocada na arena é representada pelas ondas mais grossas no graf. Já sem restrições por conta da pandemia, a equipe da Virginia, que costuma, é verdade, entrar em campo ao som do clássico do Black Album, venceu o jogo por 17 a 10.